O moço, por favor, dá uma moedinha. Putz, cara, eu não tenho nenhuma moeda aqui. Por favor, uma moeda, qualquer coisa. Ai, rapaz, eu não tenho nenhum trocado, meu. É que eu passei na faculdade, sou bicho. É, que curso? Administração. Ah, administração. Ah, cara, pra curso fraco eu não dou dinheiro, não. Por favor, uma moeda. Vaza, vai, dá licença, vai. Ô, tio, dá uma moeda pra mim aí. Cara, eu não vou dar dinheiro, não, chega. Por favor, tio. E que curso que você passou? Passei em direito. E direito o quê, rapaz? Vai, curso que qualquer um passa? Ah, todo mundo já fez direito, vai. Mas eu passei nos primeiros colocados, tio. Entre os primeiros? Pô, que bacana, cara. Mas era uma universidade federal? Não. Ah, então é estadual. Não, também, é uma faculdade privada aqui da cidade mesmo. Faculdade privada da cidade que qualquer um passa. E ainda você tem coragem de vir pedir dinheiro. Ah, rapaz, vai. Você não tem vergonha na sua cara, não? Vaza daqui, vai, rapaz. Moço, dá uma moedinha. Não tenho, não, filha. Não vou dar dinheiro, não. Ai, por favor. Eu passei em dois cursos. O semáforo já vai abrir, moça. Me desculpa. Ô, moço, eu passei numa universidade federal. Dá uma moedinha, vai, por favor. Nossa, moça. Uma federal? É, moço. Dois cursos numa federal. Eu mereço uma moedinha, vai. E dois cursos ainda na federal? Uhum. Nossa. Mas você tá de parabéns, hein? Quais cursos você passou? Pedagogia e serviço social. Dá uma moedinha, vai. Pedagogia e serviço social? Moedinha? Moedinha é nada, filho. Ó, eu vou te dar essa cesta básica aqui, ó. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja, viu, filha? Bons estudos pra você. E olha, se eu tivesse um terço ou sal grosso aqui, eu ia te ajudar também, viu? Força lá, viu? Bom estudo pra você. Ah, vamos parar já? Vamos, já deu, né? Ah, muito fraco hoje. Foi, tô com R$26. Você tá com R$26? R$26. Nossa, você foi bom pra caramba, velho. Eu tô com R$17. R$17. R$17, velho, é louco, velho. É, se bem que se for ver mesmo, nossa, foi bom até, né? Porque, você viu ela ali, cara? Não vi nenhuma pessoa dando dinheiro pra ela, você viu? Nenhuma pessoa vi, cara. Dinheiro não, é compensação com comida? Ei! Você ganhou muito dinheiro? Não ganhei dinheiro não. Compensação, ó, tem comida pra caramba. Tem comida até o final do curso. Vamos rachar esse negócio aí, velho. Vou dividir, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.